A CIDADE NO BRASIL 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 Boa bola, tem jogo, tem jogo, bom, estelar, estelar. Boa bola. Boa bola. Boa chance. Passar-se depois ser um... Retenção grande de remate. ...da defensiva para o Senso. Bola na sobra, o remate. As boas épocas. André Horta, o remate. E a defesa. E aqui, a fechar o que roubou. O cruzamento, o desvio. É que tem que ter que valha a postar o piso. É o Rui Costa na grande área. E o ponto a pé da Rui Costa para a intervenção. A finta, o remate e a defesa. Goz desta zona, pé esquerdo e grande. O gol necessário durante a semana. Agora, Rochinha. Cá está Rochinha a bater e a defesa. Rafa, remate pé direito e a defesa. O atraso para Thalos. O cruzamento de Thalos, que é o seamento e que grande defesa. É, mas o passo estético é nesta altura segurar isto. Condição de Tareme, libertou o Tareme, é para Francisco. E vai, atira. Para a boa não passar ali, no lado de Porto da Barreta. Essa é uma cabeça de Moreira. Agora sim, enquadra-se o tiro. A pressa ali na área, pode ir para o golo. A equipa do Tottenham. Ainda só, vai para o remate, atira. Grimaldo, o passo para Darwin, Porto da Barreta. Essa é a cancha batido. Bola para o Alessandro, André Almeida cabeceou. A bola em balão e é Vecchi. O passo para Rafa de Gouveu. Abertura atirou. De novo o pé esquerdo e está Macardo Horta. Grande defesa agora de Vecchi. Muitas vezes aparece o Ruben Oliveira, outras vezes o Maurício. Grandes chances para a intensidade. Primeiro remate. Sauer de novo, vai com o pé direito para a baliza de Gentes. É uma guinobre, que é um milagre. O pé esquerdo, sem dúvida. Não é preciso muito... Não há um separatório.